Se hoje, no final do dia, fôssemos votar pela criação do Serviço Nacional de Saúde, uma coisa é garantida. Teríamos, com certeza, o PSD a votar contra a criação do SNS, tal qual fez em 1979. Acalmem-se, Srs. Fiquem descansados, não ficariam sozinhos, teriam, com certeza, a iniciativa liberal e o Chega a votar convosco contra, e de certeza absoluta, que contavam com a abstenção do PS, tal é a política que está a desenvolver para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está confrontado com problemas e contrariedades que resultam, por um lado, da opção do Governo PS de privatizar o Serviço Público de Saúde, fazendo o mesmo que o PSD, a iniciativa liberal, o Chega fariam se estivessem no Governo. Por outro lado, as dificuldades em assegurar o acesso aos cuidados de saúde que a população precisa, resulta também da conivência do Governo, que permite aos privados apropriarem-se do SNS, abocanhando para o seu negócio um serviço essencial ao povo. Se de melhor exemplo precisássemos, Srs. Deputados, o encerramento apressado e mal explicado do Bloco de Partes do Hospital de Santa Santa Maria é esclarecedor de a quem vai servir este encerramento. Ainda assim é notável a capacidade do SNS em resistir e responder aos problemas de saúde da população. Uma capacidade de atender e cuidar que só é possível graças à sua forte ligação à população, mas muito também ao empenho e à dedicação dos seus profissionais. Senhores Deputados, estamos, pois, confrontados com uma transferência do SNS para o privado, à parte da qual foi criada uma intensa ofensiva de propaganda para justificar o brutal favorecimento do setor privado da saúde. É propositadamente criada a ideia de que a saída dos profissionais para o privado é inevitável. Só será uma fatalidade se o Governo resistir aos apelos dos profissionais de saúde que, por estes dias, manifestam-se com greves e com paralisações por aumentos dos seus salários, de desenvolvimento das suas carreiras e das suas condições de trabalho. Nesta campanha de propaganda há mesmo quem diga que temos médicos a mais no nosso país. Então, se isso é verdade, onde estão eles? O que a população sabe é que não tem médico de família, que há atrasos nas consultas, nos exames, nos tratamentos, nas cirurgias, enfim, o que todos sabemos é que faltam médicos nos serviços públicos. Se há médicos a mais, não é no SNS com certeza. Depois vem sempre o discurso do preconceito ideológico, como aqui já assistimos. Não acham curioso que só existam preconceitos ideológicos para quem defende os serviços públicos? Então, e quem defende o negócio do privado é o quê? Claro que tem uma opção ideológica de favorecimento de quem lucra milhões à custa da doença dos portugueses, ou melhor, é uma opção ideológica da direita de transformar, por um lado, o SNS num serviço desvalorizado pela falta de recursos, para os mais pobres, claro, e por outro lado, a prestação privada dotada de meios que só alguns têm acesso. Depois vem a campanha, ainda a conversa de que a gestão privada é mais eficiente. As PPPs é que são a salvação da gestão do SNS, o que não dizem, mas diz o relatório do Tribunal de Contas que as PPPs da construção de hospitais são lesivas para o Estado. Não falam também dos muitos doentes mais complexos e por isso mais onorosos que foram sendo enviados dos hospitais de gestão privada para os hospitais de gestão pública praticamente sem controle. Afinal de contas, que objetivo têm as PPPs? É o lucro, Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso rejeitar as opções que o Governo tem em curso. Um verdadeiro processo de encerramento de serviços e concentração que não serve de maneira nenhuma às necessidades da população. Pode até o Governo afirmar que são medidas temporárias. Pode até o Governo afirmar que essas medidas vão sendo em função das necessidades que se estão colocando. Contudo, o que se vai percebendo é que, de facto, têm por trás um claro objetivo de tornar definitivas, o que só beneficia os interesses dos grupos privados. Para o PCP o caminho é claro e inverso ao que tem sido seguido por este Governo. Ou seja, só com um verdadeiro e considerável reforço do investimento do SNS, será possível acabar com o elevado número de utentes em médico-família, com os elevados tempos de espera para consultas, cirurgias, tratamentos e exames. Por fim, há indigna desvalorização dos profissionais de saúde e aos equipamentos obsoletos e à degradação das instalações que não respondem às dificuldades sentidas no SNS. Não deixando de relembrar o vasto conjunto de iniciativas que o PCP tem vindo a apresentar nesta Sessão Legislativa, no sentido de reforço do SNS e valorização dos seus profissionais, hoje apresentamos um projeto de lei que prevê a gratuidade do transporte de doentes não urgentes. A difícil situação económica e social que se atravessa é indispensável assegurar o direito à saúde neste contexto. Por isso é necessário garantir o acesso ao transporte no acesso à saúde. Apresentamos ainda um projeto de resolução que recomenda o reforço dos cuidados de saúde primários de proximidade às populações. Trata-se de uma área de prestação de cuidados onde a carência de profissionais nos centros de saúde é uma evidência. Faltam médicos, faltam enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes técnicos e operacionais. Esta realidade resulta da forte restrição da contratação de trabalhadores e da incapacidade de fixar os profissionais de saúde. Sim, Srs. Deputados, o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais podem contar com o PCP na defesa inabalável do SNS.